E chegou a minha vez na quinta-feira com vocês, que até rimou, né? Então, trouxe aqui uma das minhas cervejas favoritas, com a proposta nova do Brejamaní, que já tem a gente estar mais próximo de vocês, falando um pouco sobre experiências, sobre dicas, sobre viagem e sobre cerveja, pra gente não sair do foco. Eu trouxe a Colorado Ribeirão Lager, que é uma das minhas favoritinhas do último ano. A gente gravou ela, vídeo 136. Vai aí, sobe o card aí pra galera já linkar com o vídeo e ver quais foram as nossas avaliações, porque não vou fazer avaliação nesse vídeo. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês uma das minhas escolhas pro fim de semana, que tá vindo aí, carnaval. Aproveitei uma ótima promoção do mercado. O mercado, normalmente a gente encontra ela por R$6,99, e aí no Walmart, e a gente pagou R$4,99 nessa aqui, se eu não me engano, foi isso mesmo? R$4,99. Existe uma diferença, claro, no valor de lata e de garrafa, mas essa aqui é uma garrafa de 410ml por R$4,90. Ih, essa lata de 410ml por R$4,90, eu acho que é um custo-benefício excelente, vocês podem testar aí pra ver pra vocês. Por que que eu escolhi essa cerveja? É uma cerveja com uma pegada artesanal, porque a Colorado, ainda que é absorvida pela Ambev, ela mantém essa pegada de cerveja especial, sempre com novidade, e principalmente sempre usando insumos da brasilidade pra dentro das suas cervejas. Então a gente já experimentou aqui cerveja com rapadura, cerveja com limão e mate, e cerveja com laranja. Essa aqui é a com laranja. Ela, na verdade, é uma cerveja clara, tipo lager, com extrato de laranja. E é ela que eu vou indicar pra vocês nesse final de semana. É uma das cervejas que eu gostei muito de gravar no Breja Maníacos. A gente teve lá, aqui no Rio, existe um bar da cerveja Colorado, em Ribeirão Preto também. E essa cerveja, aliás, ela é em homenagem à Ribeirão Preto. Ela tem o design dela com as cores da bandeira da cidade, que é onde fica a fábrica da Colorado. Lá tem uma praça, aqui é Toca do Urso, aqui é Barra do Urso, lá é a Toca do Urso. Sou louca pra conhecer, a gente fica sempre se programando pra ir lá conhecer. Chama a gente, Colorado. E a gente vai lá, tem um chafariz, tem umas coisas lindíssimas, procura aí, dá um Google que vocês vão dar uma olhada, aí eu vou, tô falando demais, tô até com a boca seca e vou beber. Uma cerveja que eu já estou habituada, mas não cansa, porque é uma das minhas favoritas, como eu já disse. Pra quem tá iniciando, quem tá querendo experimentar cerveja especial, eu acho que é uma boa porta de entrada, uma janela escancarada, pra você se jogar nesse mundo que a gente é tão apaixonado, encantado. Então a minha indicação pra vocês fica essa, a Colorado Ribeirão Lager, com adição de extrato de laranja, uma delícia, super refrescante. Não esquece, vai lá no nosso vídeo, o vídeo 136, foi no último ano, 2019, tá no iníciozinho do ano, então tá muito longe não, dá pra correr lá e ver. E é isso, fica essa a minha indicação pra vocês. Então, saúde, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti